Música Olha só o seu programa Glicar Seminovos com os melhores parceiros de Campinas e região. Agora eu estou aqui na Classificados. Renan, eu já vi um pouquinho parcelas excelentes, é isso? Isso aí, pra você que procura economia, nada melhor que um carro econômico e parcelinha desse tamanho. Dá uma olhada nesse Uno Way 4 Portas 2009, carro com vidros e travas elétricas, entradas e parcelas de R$ 289. De quanto? R$ 289. A parcelinha boa, mas tem mais, conta. Olha esse Clio, maravilhoso, 2011 também 4 Portas Flex com vidros e travas elétricas, entradas e parcelas de R$ 299. Opa gente, parcelinha de R$ 299, você pode pagar, quer outra opção? Esse cara caprichou hoje. Siena Fireflex, que carro maravilhoso também, muito novo, 2010, esse tem direção hidráulica, com travas elétricas também, entrada e parcela de R$ 349. Tudo muito baixo, você pode comprar realmente um carro aqui na Classificados, quer saber o endereço? Então conta. Rua Carolina Florencia, número 410, no Guanabara, telefone 32436665 e o site vocedecarro.com. Não saia daí que a gente volta já, hein? Música Bom gente, entramos na primavera, se for uma prévia do verão, meu Deus, carro sem ar não vai rolar, tem que ser carros completíssimos, né Renan? Exatamente, dá uma olhada, você quer caminhonete? Tem essa Montana LS 1.4 Flex 2005, apenas 9 mil quilômetros, completou ela também, 35,990 ou entrada e parcelas de R$ 599. Eles facilitam o máximo, é classificar, quer mais uma outra opção de carro completo? Manda! Esse é pra família, hein? Honda City LX automático, 2013, também com bancos de couro, airbag duplo, roda, só um MP3, R$ 45,990 ou entrada e parcelinhas de R$ 769. Eles aceitam o seu carro como parte de pagamento, eles não perdem negócio, é classificado, mas peraí, não acabou não, né? S10 colina, cabine dupla, olha só, 4x4 diesel, você não vai achar outra tão fácil assim. 2010, com ar-condicionado, direção hidráulica e rodas, era R$ 57 mil, era R$ 53,990 pra você. Gostei, pra fechar negócio, anota o endereço. Rua Carolina Florencio, número 410 no Guanabara, telefone 32436665 e nosso site vocedecarro.com. É só aproveitar, é classificar! Olha só, agora preste atenção, estou aqui na Classificarros e você de casa que está acompanhando o nosso programa, quer vender o seu carro com tranquilidade e segurança? Renan, então capricha no recado, hein? É isso aí, é você que quer liberdade de escolha, quer vender o seu carro pelo preço justo, vem aqui pra Classificarros. Você tem a opção de negociar o seu carro aqui por um preço real de venda e você recebe à vista. Quer comprar um carro em outro lugar? Não tem problema, vende aqui também. Nós vendemos e você recebe o valor à vista do carro, não corra riscos. Agora, a pessoa tem que deixar o carro aqui no pátio, Renan? Não necessariamente, você tem a opção de deixar o veículo consignado aqui na loja ou então nós fotografamos, anunciamos o seu carro e só traz o carro na loja de novo quando tiver um comprador interessado. Isso geralmente é rápido. Olha, facilidade total, gente. Gostou? Eles trabalhando por você, olha aí, realmente a todo vapor. Vale a pena, é um bom negócio. Então, é só correr pro endereço pra saber um pouquinho mais, né? Isso mesmo. Aqui em Campinas, na rua Carolina Florença, número 410, no Jardim Guanabara. O telefone é 32436665 e o site vocedecarro.com. Classificarros aguardando você, viu? Vem pra cá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho